Aí tô eu aqui de boa, fazendo a limpeza nasal, recomendada pelo doutor Mohamed Sada. Como sempre, bem salgadinho. Que que é isso, engraçado? E aí eu lembrei que eu não fiz nenhum vídeo usando a Sniper com mira de ferro. Então eu peguei a classezinha padrão de MCPR, tirei o silenciador, coloquei uma mira de ferro nela. Que muita gente nem sabe que tem essa mira, nem eu sabia. Tava olhando as casas depois que eu descobri que tinha. Aí beleza, né? Uma Sniper com a mira de ferro, bonitinha, laranjinha pro sinal. Camufagem top demais. Eu vou testar ela e... É, então. Eu acho, tipo assim, eu não sou especialista em nada. Mas eu acho que não tá tudo certo aqui. O que que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Basicamente se tu usar esse segundo cano, junto com a mira de ferro aqui, cria esse glitch abisarro demais. Aí Sniper, mano, ela não para, cara. Se tu se mexe, pior ainda. Fica tudo na tua tela. Mano do céu. Como pode? Como pode o bagulho dele? Meu Deus. Não tem como. Acho que eu já sei o que que dá pra fazer aqui. Deixa eu ver. Esse jogo tem tanta opção, mas tanta opção que tem uma barra de pesquisa pras opções, véi. Que bagulho absurdo. Eu vou ligar esse ponto central aqui e deixar ele grande, deixa eu ver. Muito grande. Agora tá com um pontinho branco na minha tela, tá vendo? E ele não se mexe mais, ele fica sempre centralizado. Acho que é assim, dá pra eu conseguir pegar umas kills por isso. Eu acho. Tá inferrando que derriste mais. O problema é que meu matchmaking tá absurdo. Eu só tô caindo com os lobby CDLzão, que eu tava... Nossa, eu tava matando muito, véi. Tava pegando tipo 60, 70 kills por partida. Que eu tava põe nas 12 pra pegar essa camuflagem laranja aqui. E a 12 tá muito que... Mano do céu. A 12 tá muito quebrada, cara. Meu Deus. Inustimation de base. Aí, valeu todo mundo que desejou melhoras no último vídeo. Eu tava malzão mesmo. Eu fiz esse bagulho de limpeza nasal e deu uma melhorada muito boa. Que tacou minha simuzite, eu tava com a garganta ruim. Me ferrou todo de uma vez. Pô, peguei uma kill. Eu não vou jogar um vídeo todo com isso, tá? Eu só quero pegar umas kills engraçadas por enquanto. Mas eu quero jogar mesmo com a meira de ferro, tá ligado? Nossa, meu Deus. Só vai... Bom, pelo menos eu vou abaixar um pouco meu score. Meu matchmaking vai ter que melhorar uma hora, né? Eu acho. Porque por enquanto vai ficar absurdo, mano. Nossa, me enferrando. Isso daqui aparece na killcam dos caras, tá? Mano. O cara parado, véi. Pô, no geral eu tô me divertindo pra cacete com esse... Mano, sério. É esse momento, assim, eu já teria postado vídeo de outro jogo e etc. Só que por enquanto eu só tenho jogado pode ir. É uma coisa que acontecia... Não acontecia, né? Há muito tempo. Esse pontinho na tela, eu acho que eu vou começar a usar ele. Ele não fica balangando quando você tá correndo, sabe? Ele sempre fica fixo. Tem gente que usa um monitor só pra fazer isso, né? É que eu jogando de sniper, não jogo centralizando, tá ligado? Eu nunca joguei centralizando os tiros, assim. Eu sempre jogo mirando... Não tem como nem mostrar aqui, né? Tá bom, me mata aqui que eu quero mostrar rapidão, né? Senão eu não vou sossegar. Deixa eu ver. Esse post... Meu Deus do céu, esses lobis... Vamos supor que esse post aqui é um cara. Eu sempre faço assim. Eu miro e arrasto. Miro e arrasto, tá ligado? Miro e arrasto. Eu sempre faço assim. Só que bem rápido, né? Eu sempre faço assim. E esse é um jeito de não errar tiro de sniper, né? Por isso que eu tenho a precisão no 99%. Bicadinha. Nem ferrando, velho. Eu tô adivinhando as kills só. O sniper elite tá ali em cima ainda. Matei ele, velho. Nem ferrando. Caraca, é muito engraçado jogar com isso, cara. É engraçado e divertido ao mesmo tempo. Só de pensar que eu tô matando uns caras que tá suando, literalmente, na frente do PC. Pior que eu coloquei esse pontinho na tela, só que eu nem olho. Eu não consigo olhar pra pontinha, não tem jeito, né? Mas olha como que ele dá o bolt todo torto. Caraca, eu nunca tinha feito isso. Nossa, é culatário. Caraca, eu nunca tinha feito isso. Mano, que isso, hein? Ok, voltou ao normal. Eu só consegui fazer parecer que tava de boa por alguns momentos. Mas voltou ao normal. Então mesmo assim, cacete, destruí essa partida, mano. Na moral. Essa daqui é a mira de ferro dela normal. Engraçado, minha textura tá no alto. Mesmo assim, tá borrada. Por que que será? Meu Deus, mano. É, tá borrado. Não sei por que. Ah, mas deixa eu ver como que tá meus grafos. Poxa, minha textura tá no baixo. Caraca, o jogo tá bonitão assim com a textura no baixo, mano. Não lembro de ter colocado ela assim. Bom, vou deixar assim porque tá rodando de boa, então. Uma mira normal. Mas os lobis continuam a mesma coisa. Ai, ai. Ai, ai. Que isso? Caraca. Caraca. Tá muito satisfatório jogar com esse daqui. Que isso, que isso? Mano, se o cara olhasse aqui o câncer, ele vai pensar que eu sou embaixo. Foda-se. Ah, tá aí, ó. Tá esperando aí, ó. Ah. Ah, maluco, soltou o gemido, né? Oh, nossa. Ah, maluco. Ah, é isso, mano. Meu Deus, que susto. Olha o mic de qualidade. Olha o mic de qualidade do cara, véi. Aí sim. Vocês gostaram bastante quando eu falei que comecei One Piece? Na real, eu tô no episódio de 220, por aí. Tô gostando pra cacete, mano. Eu recomendo, véi. Quem já pensou em assistir algum dia, assim, mais... Sei lá. A quantidade de episódio afasta, ou traça, alguma coisa assim. Nossa, o Deus. Já tem um Sniper Elite ali, mano. Deixa eu ver. Oi. Meu Deus. Nossa, ainda matei, cara. Cadê o cara? Não dá pra ver. Cadê o cara? Sumiu da minha teta. Pô, tava quase fazendo uma playzinha muito louca ali. Pior que eu morri pra outro cara, né? Eu morri pra outro cara, eu tenho certeza. Meu Deus. Opa, o laterozinho dos brothers. Caramba. Ah, tinha que tacar uma pedra. Ah, tinha que tacar uma pedra. Nossa, destruído. Destruído, destruído. Desinstalar. Brincadeira. Eu odeio quando os caras fazem isso, véi. Tipo, eu pego uma playzinha da hora e falo... Ai, desinstalar, desinstalar. Calma, relaxe. Relaxe. Meu dadis. Meu dadis. Eu vesti pra cacete jogando de milha de ferro. Isso é louco. Satisfatório demais, mano. É quebrado, mas de outra forma. Cada vez o bagulho milha de um jeito. Calma, onde que tá essa milha, véi? A milha tá aqui na pontinha? Nossa, o tiro tá saindo lá da ponta, ó. Tá vendo? Meu Deus, o tiro tá saindo de lado, cara. Como assim, véi? Faz uma pose aqui. Oi. De ver isso, você está sendo vigiado. Se algum dia você vê esse produto em algum apartamento que você alugou ou em algum provador de roupa, você provavelmente está sendo vigiado. Isso porque esse produto, apesar de parecer um simples cabideiro, ele pode ser sim uma câmera espiada. E essa câmera pode ser encontrada na internet por um preço muito baixo e as pessoas compram isso pra poder te ver drogando de roupa. Nem ferrando. O timing foi perfeito, o tempo do áudio foi simplesmente perfeito pro final da partida.